Fala pessoal, eu sou o Shake e vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes de começar o vídeo aqui, vou falar para vocês aqui, isso aqui é um canal de trading, onde a gente passa todos os dias aqui os estudos para o nosso EAD, a gente tem um EAD de mercado financeiro, onde tem uma sala ao vivo, mercado ali rolando, a gente fazendo estudo, a gente trabalhando estudo, uma aula explicando o mercado, mostrando por que você ganha dinheiro, por que você perde dinheiro no mercado. Uma coisa que eu acho muito interessante, tem pessoas que não sabem por que perdem dinheiro no mercado financeiro, entram empolgadas e não sabem por que perdem e por que estão ganhando dinheiro. Simplesmente tem um setup que às vezes ele dá certo e na maioria das vezes ele toma muito seu dinheiro, e isso aí deixa você, além de deixar você mal, te deixa com dúvidas sobre o mercado. O mercado não é tão complicado se você vê ele de uma forma inteligente, de uma forma vista como uma negociação boa. Você olha o mercado, quando você consegue identificar ele como, buscar ele como se fosse uma negociação boa, onde você vai fazer uma boa compra, uma boa venda e pegar a melhor oscilação do mercado, o mercado é interessante. Só que quando você entra no mercado, o mercado, você não entende onde você está no movimento, você não consegue identificar, se vê no meio desse movimento. Aí é onde você, na impulsividade, fica clicando várias vezes e não tendo resultado. Clica demais, não tem um plano definido, não tem uma métrica definida, não tem um tamanho de lotes definidos, e isso vai levar você para a ruína, tá? Então, assim, a gente tem que entender o que estamos fazendo aqui no mercado. Se a gente não entende o que faz no mercado, a gente é um mero apostador no mercado. Aí eu vou ter que concordar com qualquer pessoa que fala que isso aqui é jogo, que aí sim, você entrar e fazer de qualquer jeito, você vai estar jogando no mercado. E muitas das vezes você vai jogar seu dinheiro fora, tá? Você vai jogar seu dinheiro fora, fazendo de qualquer jeito, enquanto as pessoas que estão preparadas começam a fazer dinheiro, tá bom? Pessoal, antes de começar o conteúdo aí, peço aí que você deixe seu like aí, ajuda o canal, eu estou crescendo esse canal. Mesmo porque eu vou deixar uma playlist para vocês aqui, dos vídeos que são importantes para você estudar e você aprender sobre as plataformas de operação, sobre conceitos, sobre movimentação de preço, sobre leitura, alguma estratégia básica. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Na mesma descrição do vídeo, você vai ter links de corretora, de outros mercados, mercado internacional, mercado de moedas, tudo. É só buscar aqui, correr o olho ali, você vai ter tudo. Você também vai estar disponível para você o nosso canal, o nosso grupo, onde a gente passa informações e também passa o nosso canal de materiais com conteúdo para você fazer complemento dos estudos. É necessário você estudar e fazer um complemento, você ver esse mercado, assistir esse mercado, pegar esse material e estudar um pouco. Para você, se você às vezes não pode estar participando da nossa sala, nossas aulas ali e logicamente encurtando a sua curva de aprendizado em dois, três, três meses, cinco meses, um mês, depende do nível que você vai estudar, o tanto que você vai estudar e o nível de absorção de conteúdo que você tem. Então, assim, vou deixar disponível esses materiais para você vir e estudar tudo. Se você estiver achando muito difícil, qualquer coisa do tipo, você quer já fazer, pular as etapas e tal, é só vir no site. Eu vou deixar o site aqui para vocês. Tem o site aqui, www.shaketrades.com.br. Só vir aqui. A gente tem o EAD B3, onde a gente acompanha o mercado brasileiro. Tem o Forex, é a noite. E tem o EAD Ações. Esse aqui é praticamente um curso de ações. Para quem tem dinheiro, para quem tem dinheiro, o EAD Ações é legal para você aprender a fazer uma grana e depois você usa ele como margem do seu day trade, que você vai entrar um pouco mais no risco, tentando potencializar mais seus ganhos. Para você que tem pouco dinheiro, é recomendado entrar no mini índice e mini dólar, no AB3, nos mercados futuros. E com pouco dinheiro você consegue alavancar melhor seu capital, lembrando que o risco é grande também. Tudo é risco, só que o risco é calculado, pessoal. Aí que está o negócio. O risco bem calculado, você consegue crescer uma conta para depois você chegar no nível que você vai viver disso aqui. A gente não pode sonhar também. Aqui o Forex é a noite. Todas essas salas, aqui tem um conteúdo enorme, gravado, bom, de qualidade, tudo de ações, como operar, onde ir e tal. Aqui tem conteúdo para você usar no EAD Ações, vários vídeos. E aqui tem um conteúdo riquíssimo, estratégias. Você deve parar, estudar isso aí, para depois se aplicar no mercado. É recomendado que a pessoa que está entrando no EAD, assistam os vídeos, acompanhem com a gente, simule lá uns 15 dias e depois a gente vai para o mercado e vai fazer o nosso dinheiro. Por quê? Para você estar um pouco melhor preparado e entender um pouco o que a gente está falando ali. Senão você, às vezes, não entende algum detalhe, alguma coisa, você está olhando e não sabe agir. Você não está sabendo agir, tomar decisões, porque você não acompanhou os vídeos, não está entendendo, não está treinando. Por que eu falo isso? Muita gente está entrando no EAD. Muita gente mesmo. Eu tripliquei a quantidade de pessoas. Então, eu já estou explicando isso aqui para vocês já pular essa etapa aí e já ir direto para essa etapa de dúvida. Vocês pulam a etapa de dúvida, etapa de será que, será que é aquilo, de tentar julgar alguma coisa. Eu me garanto, todo dia, eu fiz uma rotina do trader aí, todo dia eu ganho, eu sou consistente, posto todo dia, mostro na sala, mostro para a galera, mostro tudo. Eu ganho, todo dia, eu gosto de ganhar e eu mostro para vocês o caminho para você ganhar. Se você acha que tem que perder e tal, aqui não é seu lugar, você não precisa entrar no EAD, a gente não faz questão que as pessoas entrem no EAD para tentar ver, para achar que é isso, é aquilo. Outra coisa, entrou no EAD, por algum motivo você cancelou, a gente sabe que o malandrinho faz alguma coisinha assim, a gente vai bloquear, você nunca mais entra nem no EAD, depois que você sair e tal, essas coisas, estornou alguma coisa, cancela seu CPF no EAD, você nunca mais fez nenhum treinamento e nunca mais nada aqui. Então assim, antes de fazer malandragem, fazer sacanagem ou qualquer coisa do tipo, porque aconteceu isso algumas vezes agora, nunca tinha acontecido isso, agora foi a gente, tinha muita gente que entrou, vem um ou outro que tenta fazer isso aí, estou no Brasil, infelizmente a gente tem que medir o Brasil pelo brasileiro, então, as pessoas são assim, então, a gente vai tomar outras medidas, cancelou, fez alguma coisa, a gente sai, estorna, dinheiro, faz qualquer coisa, bloqueia a pessoa, não fazemos questão que você faça nenhum treinamento, nem nada, nunca mais, não fazemos questão de gente desse jeito, a gente está aqui, a gente tem um espírito diferente, você não é tratado como um cliente, você não é tratado como nada, sabe, isso aqui é nosso hobby, e você vai estar participando de uma sala de aula, onde a gente está passando simplesmente o nosso hobby, a gente gosta, a gente está fazendo o que gosta, tá, então você vai participar, aprender bastante, aprender o feeling desse negócio, coisa que você vai demorar 10 anos para aprender, você pode aprender em 2, 3 meses, se você estiver atento a todos os detalhes, tá bom pessoal, então vamos para o vídeo aqui, vamos ver o que a gente tem hoje aí para o mini índice, no mini índice aqui, o mercado lateral, tá, mercado lateralizou, consolidou, e o que a gente vai ter? O preço podendo abrir aqui, testando acima aqui, tá, lateralizando aqui, pode cair aqui, buscar aqui abaixo, tá, trabalhar um pouco nessa região, tá, trabalhar um pouco nessa região, então, rompendo este ponto, ou este ponto é rompimento, tá, se ele vai confirmar rompimento a partir daqui, aí a gente vai observar isso aqui, ó, se ele romper esse ponto, se ele testar esse ponto, voltar até esse ponto aqui, testar até esse meio, não ultrapassou esse meio, pode ser que ele volte novamente, testar esse fundo, esse fundo anterior aqui, tá, se ele ficar aqui, beleza, se não rompeu esse ponto, a gente segue a tendência de baixo, mesma coisa para alta, por quê? Porque o mercado está fechando a consolidação, está fechando a consolidação, vamos verificar onde ele vai ter o rompimento, para onde ele vai ter o rompimento, tá, se ele vai romper abaixo, ou acima aqui, ou se ele vai continuar na consolidação, tá, se ele vai continuar na consolidação, e no final do dia, só testar um fundo, ou uma máxima aqui, tá bom? É mais ou menos isso, isso se o, se a gente não tiver nenhuma movimentação diferente aí no mercado externo, no movimento aí, mercado de fora do Brasil aí, tá, se não, a gente guepado aqui, ó, ou de repente o preço abre guepado aqui, ele pode vir testar, tá, testar aqui e embora, tá, a partir desse ponto para baixo a gente vai vender, tá, ou testou, vamos com ele para cima aqui, tá bom? A gente vai acompanhar de acordo com o mercado abrir, extremamente consolidado o mercado, mas tranquilo para a gente estar trabalhando, tá bom? Vamos dar uma olhada no dólar. Já no dólar aqui, o que que nós temos aqui? O mercado rompeu aqui, continua a queda, né, romper aqui, a gente continua a queda aqui, tá, seguindo mais ou menos a linha do estudo que a gente estava fazendo, tá, acompanhando o movimento, se ele não descer aqui, ele pode abrir aqui, ó, testando esse ponto aqui, lateralizando e novamente fazendo pullback nesse ponto aqui, buscando esse topinho aqui, ficando nessa região, pode fazer algo nesse sentido, pode continuar a tendência também um pouquinho, abaixo, tá, ou ficar lateralizado aqui, aqui ele forma um canalzinho, tá, na queda aqui ele forma um canal, e a gente vem com ele, tá, pega rompimentos aqui, aqui, rompimentos, a partir dessa linha aqui é venda, tá, só que ela tem que romper esse fundo, ela pode dar uma venda, segurar e voltar a buscar uma alta, tá, e aí que está o detalhe, se ele já abre rompido, se ele já abre rompido, vem buscar alta, se ele já abre rompido a máxima aqui, vem rompido a máxima, testa e vem buscar fundos aqui, tá, e termina lateralizando mais uma vez, tá, formando aí mais uma figura de acumulação aqui, para um possível rompimento de fundo, buscando abaixo, tá, então a gente vai aguardar o, essa movimentação, tá, é, lembrando que a partir desse ponto aqui, ele pode voltar aqui, né, voltar nesse ponto aqui, trabalhar aqui, não ultrapassar, e voltar e terminar o, o, o dia por aqui, tá, por aqui, ó, nesse fundo aqui, tá, podemos ter essa movimentação aqui, e pode, e o preço pode movimentar bastante, tá, amanhã a gente pode ter um preço movimentando muito, tá, grandes oscilações, tá, grandes oscilações assim também, tá, às vezes a gente só fala de uma movimentação aqui mais ampla, mas ele pode fazer movimentos maiores, mais rápidos e mais movimentações, tá, nessa acumulação aqui, tá bom, então a gente vai ficar atento a esses detalhes e vamos fazer grana, amanhã, possivelmente, pode ser um dia bom de fazer dinheiro, tá, pessoal, beleza, tamo junto, valeu, deixa o like aí, compartilha e passa aí nos seus grupos e tudo mais e vamos para cima, pessoal, vamos, vamos estudar, não deixe de estudar os vídeos, quem está entrando em AD, sejam bem-vindos e foco, pessoal, foco sempre, se você tem foco, você adianta toda a sua vida, rápido, você muda a sua situação, você muda tudo, foco, sempre foco, tá, se vocês perdem muito tempo com coisa pequena, coisa, a coisa grande está na frente de vocês, vocês estão vendo, tá bom, espero que vocês todos se deem bem, vocês que não são do EAD, que estão no YouTube, tá, e vamos para cima, um abraço e até a próxima. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto